Salve, salve, Stalkers! Recentemente, muitos sites e fóruns mencionaram que Stalking Online sairia na Steam este ano. Eu dei uma verificada e justo hoje, no dia 29 de setembro de 2019, saiu no perfil da Steam o jogo russo Stalking Online. Olha que maravilha! Bom, eu espero que traga os servidores para a América e otimize mais o jogo. O jogo será lançado no dia 15 de outubro, então vamos esperar para jogar nos novos servidores. Espero eu. E esse foi o vídeo pessoal, se quiserem mais notícias, não esqueça de deixar like, se inscrever e caso queira ajudar no crescimento do canal, links na descrição. Valeu!